Você sabe, nós estávamos vendo ali, eu estava comentando com ele agora há pouco, eu recebi um DVD outro dia, um cantador, ele é de Minas, né? É, de uma cidade chamada Três Pontos. E de repente ele estava junto, tocando, a tal sonfona do Quatro Baixos, eu vou lá, né? Tocando, e tal, e eu, coincidentemente, o cantador, esse caboclo, nós vamos tirar ele da gaveta, né? O Milton Nascimento vai tirar ele da gaveta, está convidado aqui de público, está lá, eu estou, Brantinho! Vai estar convidado para fazer o programa, né? Falar menos e cantar mais. Cantar mais, né? Vamos tirar o Brasil da gaveta com ele, né? Justamente. Legal. Olha, eu quero cantar, eu quero fazer sombra aí, fazer uma segunda voz com você, pode ser? Pode, então eu vou até... O que que podia ser? Podia ser o... Você atende o pedido, meu? Atendo. Cuitelinho. Cuitelinho, tá bom? Vou sentar pertinho de você, filho. Essa aí você nem vai tocar, né? Não. Então tá bom. Cuitelinho, é um apanhado do, se não me engano, do Paulo Vanzolini, maravilhoso. Vamos, nós! Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garçam, dá meia volta e senta na beira da praia, e o coitelinho não gosta, que o botão de rosa cai, ai, ai, ai. Quando eu vim, ai, eu vim de minha terra despedida parenteia, eu entrei no Mato Grosso, em Terras Paraguaia, lá tinha a revolução. Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como o aço de Navaia O coração fica aflito Bate uma, a outra faia E os olhos se enchem da água Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai E os olhos se enchem da água Que até a vista se atrapalha Ai, ai, ai É que a viola fala alto no meu peito E toda moda é um remédio Pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito O mar